Fala galera, beleza? Eu sou o Victor, tô aqui de novo pra mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje é respondendo uma pergunta que o Igor Araújo fez lá na minha caixinha do Instagram. Então se você tiver interesse de fazer algumas perguntas, sempre esteja ativo lá no nosso Instagram que eu tô mostrando a minha rotina completa lá pra vocês. Então, vamos pra essa pergunta que ela é muito interessante sobre como ter mais disciplina nos estudos. E cara, a parada é o seguinte, eu tenho um lembro pra minha vida que pra qualquer coisa que você queira focar, ter disciplina, na hora de sentar, vá fazer, vai fazer bem feito, é o seguinte, carro apertado é que anda, eu sempre aprendi isso. E até porque na própria experiência, não só escutando essa frase, mas a própria experiência de ter uma rotina cheia já me fazia conseguir completar tudo, no final do dia eu deitar e tinha dias que eu não tinha tanta coisa pra fazer e eu não conseguia fazer nada, literalmente assim. E com estudos não é diferente. A partir do momento onde, com todas as coisas na minha vida na verdade, a partir do momento que eu criei uma rotina, que eu usei meu planejamento pra fazer tudo acontecer, então eu planejava, eu planejo na noite anterior tudo que eu quero fazer no dia seguinte. Então, se eu vou estudar, cara, eu já meio que programei os meus horários todos ali, tudo que eu vou fazer. Então, se eu vou estudar à tarde, cara, eu sei que eu tenho que sentar naquele horário porque depois eu já tenho coisa pra fazer. Então, essa é uma das melhores formas de você focar, você já planejar o que você tem que fazer, pra você ter outras coisas pra fazer também. E no momento que você estiver sentando a bunda na cadeira pra focar, vai ser aquilo ali que você vai ter pra fazer. Essa é a única coisa que você tem, é focar, tirar o telefone de perto. Aí tem aquelas estratégias que a gente pode usar, como deixar o celular no modo avião, deixar ele longe, botar o método Pomodoro também, que é onde a gente coloca um tempo. A gente pode definir o tempo na nossa parte, não necessariamente 25 minutos, como diz o método Pomodoro. Você pode colocar, sei lá, se você costuma focar durante 40 minutos nos estudos, depois dar uma pausa de 10 minutos ou de 5 minutos, você organiza o seu tempo de acordo com como funciona a sua cabeça, como que funciona o seu corpo também, se você vai ficar com sede e tudo mais. O mais importante é que nesse momento a gente não tenha belisquetes, comidas pra gente ficar beliscando e tudo mais, no máximo uma água. E aí a gente senta, deixa o celular longe, distrações longe, pra fazer tudo acontecer naquele momento. Esse momento onde você vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer aquilo que tem que ser feito, porque senão você vai estar atrapalhando as próximas tarefas que você vai ter que fazer também se você não fizer essa bem feita. Então essa é a dica, planejem o dia de vocês e se desafiem também no seu dia de colocar um pouco mais de coisa, porque cara, carro apertado aqui anda, é isso que eu aprendi desde quando eu era pequeno. Vamos embora, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, pode deixar algumas perguntas aqui também, quem sabe a gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários. Aquele abraço, deixa o like, se inscreve e compartilha com o seu amigo. Tamo junto, hashtag evoluindo junto. Se você quiser aprender como planeja o seu dia, tem um curso EVJ Plan, Evoluindo Juntos, Planejamento, que tá lá no link do meu Instagram, a lista de espera, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. E esse vídeo é um exemplo disso, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na parte da tarde, agora eu tenho que ir dormir, tenho que finalizar a janta, tenho que finalizar banho e uma leitura também. Então, acabando de gravar esse vídeo, o momento de foco, eu passei a tarde inteira pensando o que eu ia gravar, o que eu ia gravar, pum, sentei do jeito que foi e gravei isso aqui pra vocês o mais rápido possível. Vambora que não tem muita coisa pra fazer, é nóis.